Feliz aniversário! Meu filho, aqui estou para te parabenizar por este dia. É um dia muito especial e importante para mim. Tenho muito orgulho de você e espero que continue sendo assim, sempre muito feliz e levando amor por onde você vá. Peço a Deus que esteja sempre ao seu lado, te dando muita sabedoria, iluminando todos os seus passos e te livrando de todo o mal. Te desejo toda a felicidade do mundo e que os seus sonhos e seus objetivos sejam alcançados o mais rápido possível. Quero te dedicar neste dia todo o meu carinho e dizer que estou sempre ao seu lado para te ajudar em qualquer ocasião. Feliz aniversário! Te amo, meu filho. Obrigada por ser quem você é. E tenha um feliz aniversário, com muita saúde, alegria e amor. Feliz aniversário! Meu filho, aqui estou para te parabenizar por este dia. É um dia muito especial e importante para mim. Tenho muito orgulho de você e espero que continue sendo assim, sempre muito feliz e levando amor por onde você vá. Peço a Deus que esteja sempre ao seu lado, te dando muita sabedoria, iluminando todos os seus passos e te livrando de todo o mal. Te desejo toda a felicidade do mundo e que os seus sonhos e seus objetivos sejam alcançados o mais rápido possível. Quero te dedicar neste dia todo o meu carinho e dizer que estou sempre ao seu lado para te ajudar em qualquer ocasião. Feliz aniversário!